Boa noite, Vitinho, da Vida Central do Timão. Você que hoje participou, é um passo importantíssimo da vitória. Fala aí pra gente essa análise do jogo. Primeiramente, boa noite. Fui muito feliz, é uma jogada que a gente treina bastante, né? Rodar o lado e o lado contrário atacar o espaço. E eu acabei dando assistência pro Luizinho. Beleza. E agora, como eu acabei de falar com o professor Danilo, o próximo jogo é o Campeonato Paulista e depois o Brasileiro de novo. O Brasileiro, o Corinthians, já tá brigando ali na parte de baixo. E é uma briga pra parte de baixo. Enquanto o São Caetano, é uma briga pela liderança, né? São duas mentalidades diferentes. Como é pros jogadores também entrarem com essas mentalidades em cada jogo? Sim, no Campeonato Brasileiro a gente começou uma sequência ruim, né? Mas agora o time tá certinho. A gente focou, todo mundo querendo o mesmo objetivo. E agora no Paulista, agora a gente vai buscar liderança lá contra o São Caetano. É um jogo chato, um jogo difícil lá. A gente vai buscar liderança. Valeu. Obrigado, tchau.